Qual é a melhor marca de óleo do motor para a moto? Entenda qual é a melhor e por quê. Esse vídeo aqui já era para ter saído já há um tempo, mas esses dias eu estava conversando com um cliente e ele trabalha em um laboratório de lubrificantes. Aí tivemos uma conversa e aí tive mais a certeza de qual era o melhor lubrificante de óleo para a moto. É, eu decidi gravar esse vídeo para vocês. Mas antes de falar qual é a melhor marca, eu quero dizer que todas as marcas que tenho aqui são de ótima qualidade. E também existem outras marcas no mercado que também são de excelente qualidade. O que você quer analisar é se elas são homologadas pelo JASU MA2, que é óleo motor de 4 tempos e ele tem todos os requisitos necessários. Coloca aqui nos comentários qual marca de óleo você utiliza na sua moto. Bom, vamos lá. Qual a melhor marca de óleo que supera hoje o mercado? O óleo que mais se destaca hoje é o MUTU. Ele é um óleo francês, ele é embalado na França e vem para o Brasil. Então, ele é o único óleo que é fabricado 100% virgem. Ele é fabricado totalmente do zero. Já o óleo que é fabricado no Brasil, ele tem uma boa porcentagem de óleo reciclado na sua fabricação. Conversando com esse cliente, ele teve um treinamento sobre lubrificante. Chegando lá e falou assim, nossa, vou decidir esse treinamento qualquer que tem aí direto, tem esse treinamento. Chegando lá, ele é um dos caras mais requisitados aqui do Brasil na parte de entendimento de lubrificantes. É ele que faz todas as análises de óleo, inclusive de acidentes. E ele afirmou que a marca que mais se destaca de óleo é o MUTU, por ele ser fabricado 100% virgem e por ter bastante aditivos de qualidade. E aí eu tive a maior certeza e quis compartilhar esse vídeo com vocês. Então é isso, galera. Se você curtiu, já deixa aqui like, compartilha esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva agora no nosso canal. Valeu, fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho